Olá meus caros seguidores do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura. Quero começar agradecendo você pela grande audiência que o nosso canal está tendo. Estou recebendo contatos pelos comentários aqui no YouTube, pelo WhatsApp, através das outras redes sociais. Muito obrigado, você que acompanha, interaja conosco, mande sugestões, críticas também, você faz o nosso canal. Essa série que vamos começar agora são os 10 hábitos dos traders de sucesso. E essa série vai trazer uma série de informações importantes e também dicas de livro, eu separei aqui algumas dicas para você. Se você quer saber tudo isso, acompanha o vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita esse momento, para um pouquinho, se inscreva, clique também no sininho das notificações. E toda semana, terças e quintas, você recebe um conteúdo para te ajudar a empreender melhor, seja no Brasil ou no mercado global. Então, acompanha o vídeo até o final. Então, vamos arregaçar as mangas e começar o trabalho, tá? Vai ter dica de livro para você. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Vão ser 5 hábitos. E na próxima quinta-feira, mais 5. Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, o primeiro hábito que eu gostaria, antes de mais nada, falar para você, é o hábito de cuidar da saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você não vai conseguir desenvolver a sua profissão. Esse trabalho de trader, muitas vezes você tem que viajar pelo mundo, China. Eu, por exemplo, já fui para a China várias vezes. É uma viagem muito longa. Se você não tiver saúde, é arriscado, inclusive, você morrer nessa viagem. É perigosa, porque é muito longe, muito complicada e tal. Mas com saúde você vai numa boa. E aí eu queria dar algumas dicas. Como é que eu desenvolvo boa saúde? Tudo começa na mente. Você tem que, realmente, trabalhar isso. Se você tem muita ansiedade, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas cuide da sua mente. Tudo começa aqui. E aí, a primeira coisa é uma boa alimentação. Porque você não vai conseguir emagrecer, você que está com sobrepeso, se você não tiver uma boa alimentação. Comer verduras, não comer muito, evitar comer carne demais, gorduras. E eu vou lembrar aqui de um conselho que o médico do Rockefeller deu a ele. Quando todos conhecem a história do Rockefeller, o homem mais rico da história moderna. E ele, aos cinquenta e poucos anos, estava condenado pelo médico a morrer em poucos anos. Porque ele estava com a saúde muito debilitada. E uma das dicas que o médico dele deu para que ele tivesse longevidade, e ele chegou a 97 anos de idade, foi, de tudo que você vai comer, divide o prato em três partes, coma dois terços. Ou seja, não exagerem na comida. Você pode comer doce, você pode comer uma série de coisas. Desde que você coma pouco. Então, primeiro, cuide da sua alimentação. Depois, tome água. Você pode até tomar sua Coca-Cola, seu vinho, enfim, bebidas não tradicionais. Mas, é importante beber água. E um outro conselho que o médico do Rockefeller deu para ele, pratica exercícios ao ar livre. Ele começou, por exemplo, a jogar golfe, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque é um exercício moderado, exercitamente, e é feito na natureza, no sol. Nós precisamos de sol. Por quê? O sol, através dos raios ultravioleta, produzem a vitamina D. Então, cuida da tua saúde. Quem tem saúde, tem a mente mais criativa, pode desenvolver estratégias e se mexer e correr atrás dos sonhos. Segunda dica. Procure se comunicar com seus clientes. Liga para eles, mande e-mail, procura realmente interagir diariamente. Eu diariamente procuro falar, pelo menos, com cinco deles, da minha carteira. Mas, diariamente, você tem que falar com seus clientes. Como é que um trader quer ter vendas se ele não aquece a lista de clientes dele? Então, você precisa estar ativo. Outra coisa, falar também com os fornecedores, falar com seus pares, procurar realmente interagir. Porque você que precisa se tornar conhecido do público e não o público de você. Não fique esperando que o cliente toque, 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 bate na sua porta. Vá atrás. Por isso que, muitas vezes, quando eu faço palestras, eu escrevo a frase, traders go. Por quê? O trader vai. Não fique esperando. Então, ligue para os seus clientes. Esse é o segundo hábito. Comunicar com os clientes diariamente. Terceiro hábito. Networking. Procure participar de eventos, palestras. E não só na sua área de atuação. Por exemplo, eu atuo muito na área têxtil. Procuro ir a feiras. Mas, existem outros eventos. Você vai no Google e coloca lá, eventos de tecnologia. São gratuitos, muitas vezes. Você vai aprender. Então, por exemplo, eventos de marketing digital. Tem muitos eventos que são gratuitos. Você pode aprender. Quem não conhece hoje marketing digital, não pode ir longe. Quarto, presença digital. É importante você ter uma presença digital. Carlos, o que é isso? É você estar presente, pelo menos, em uma das redes sociais importantes hoje do mercado. Que redes sociais hoje são mais vistas no ambiente empresarial? Primeiro, o LinkedIn. O YouTube. Veja que você está assistindo esse vídeo no YouTube. E outra rede social também importante hoje é o Instagram. Eu, inclusive, vou sugerir um livro para vocês. É um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas na Era Digital. Do Dale Carnegie. É muito importante. Para você não cometer gafes aí. Compre esse livro. Ele é da editora, companhia editora nacional. Existe outro livro que eu quero sugerir também. Esse aqui, ó. As Armas da Persuasão, de Robert Tialdini, da editora Sextante. Ele aqui também fala como você pode influenciar as pessoas. E fala muito sobre também esse meio digital. E procure estar atualizado em pelo menos uma rede. Por exemplo, o LinkedIn. Com uma foto legal do seu perfil. Com a tua descrição. Completo. Para que o pessoal veja você. E a quinta e última dica desse vídeo. Procure estabelecer parcerias. Porque você precisa ter mais gente para te ajudar a vender mais. No teu mercado e em outros mercados. Você precisa ter diversificação de atividades. E aí eu tenho mais um livro para sugerir para você. A Tríade do Tempo. Porque para você fazer parcerias. Você precisa fazer uma gestão do tempo. Para ter tempo de qualidade. Para estar com esses parceiros. Agora, o que é uma boa parceria? Por exemplo, uma parceria com alguém do meio de tecnologia. Legal isso aí. Para você aprender, desenvolver. Inclusive, quem sabe, até ganhar dinheiro juntos. E se você não é empreendedor. Não trabalha por conta própria. Trabalha numa empresa. É o que eu chamo de intraempreendedor. Você também pode ter parcerias extra empresa. Com amigos. Fazer atividades que complementem, inclusive, a sua renda. Desde que não conflite com a atividade da sua empresa. Você pode fazer isso. Então, hoje foram essas cinco dicas. Na próxima quinta-feira vai ter mais cinco dicas. Fique ligado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha agora. Para que o YouTube possa distribuir para muita gente. E visita. Eu quero te convidar para visitar a nossa plataforma de cursos digitais. Vai lá. Acelerexport.com Lá você tem diversos cursos para se capacitar. Eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho